Olá, meus queridos, tudo bem? Olha só, hoje nós teremos a resolução das aulas 5 e 6, onde nós trabalhamos toda a caracterização, o conceito e classificações das figuras de linguagem. Para quem não lembra dessa aula, foi essa aula aqui, onde nós trabalhamos a segunda parte das figuras de linguagem, certo? E a primeira questão que aparece para nós é a seguinte, o reconhecimento das figuras de linguagem em textos é uma estratégia de leitura que permite aprender melhor sentidos e efeitos de sentidos projetados pelo enunciador. Dos textos e respectivas figuras identificadas, assinale a alternativa em que a correspondência está correta. Então, dentre as alternativas que são apresentadas a vocês, vocês têm o texto e abaixo vocês têm a figura de linguagem. Só que a questão sinaliza e impede que você marque a questão correta. Então, das quatro alternativas, nós temos três erradas e uma correta. Na letra A diz o seguinte, a rotina da pele é o arrepio. A rotina do caminho é a direção. A rotina do destino é a certeza. Toda rotina tem a sua beleza. Então, ele disse que, dentre isso que foi configurado no texto, é um pleonasmo. Certo ou errado? Analisem aí. Letra B. Pelo preço, você não acredita na qualidade. Pela qualidade, você não acredita no preço. E ele diz que essa figura de linguagem que está presente no texto da letra B é a antítese. Letra C. E senta e lamenta e grita e xinga e se espanta. É assim o torcedor fanático, seja em casa, seja no estádio, seja com a família, seja com os amigos. Ele diz que essa figura de linguagem é a gradação. E a letra D era como se todo mundo que ele pisara com os pés, que vira com os seus olhos, que pegara com as suas mãos, se perdesse num instante. E o gabarito que nós temos, correto, é a letra D, tá? Realmente, quando você pisa, é com os pés. Quando você vê, é com os olhos. Quando você pega, é com as mãos, tá? Então, nós temos aí um pleonasmo, conforme nós explicamos na aula anterior. Então, todas as outras alternativas estão feitas as figuras de linguagem erradas, tá? Não é pleonasmo, não é antítese e não é gradação. 2. Cuidado com as palavras. Uma moça se preparou toda para ir ao ensaio de uma escola de samba. Chegando lá, um rapaz suado pede para dançar e, para não arrumar confusão, ela aceita. Mas o rapaz suava tanto que ela já não estava suportando mais. Assim, ela foi se afastando e disse Você sua, hein? Ele puxou-a, lascou um beijo e respondeu Também você, seu princesa. Olha só aí. A sonoridade das palavras pode causar bastante confusão. Letra A. Tendo como base a frase da moça, você sua, hein? Explique o que ela quis dizer e o que o rapaz entendeu. Nós temos o verbo suar e nós temos o sua, que é aí um pronome possessivo, tá? E aí, olha só a resposta. Em seu enunciado, a garota utilizou a forma verbal sua, do verbo suar, para comentar a transpiração excessiva do rapaz, com o qual ela dançava. Ele, porém, entendeu sua como um pronome possessivo, integrante de uma construção sintática como vou ser sua. Com essa interpretação, portanto, o rapaz supôs que a moça desejava estabelecer com ele algum tipo de relação afetiva, tá? Então, muito cuidado aí com as palavras. Letra B. Explique, do ponto de vista da sonoridade, o que gerou a interpretação do rapaz, tá? Olha só a explicação. A interpretação do rapaz se deve a uma homofonia, mesma pronúncia, ou seja, palavras, tá? Que têm o mesmo som. Entre as expressões, vou ser sua, você sua. Embora na língua escrita as duas sejam evidentemente distintas, claro, no português oral coloquial, ambas as frases podem ser pronunciadas do mesmo modo. Algo como você sua e você sua, respectivamente falando. 3. Em cada um dos textos a seguir, ocorre uma figura de linguagem fundada na noção de apagamento. Classifique-as de acordo com o código. Por que elas são classificadas como apagamento? Nós temos a elipse, o zeugma, o assíndeto e a silépse. Por que? Porque elas são tiras como palavras de apagamento. Porque de alguma maneira, elas tiram ali algum termo. Claro que essa retirada não vai gerar nenhum problema em relação ao sentido. Mas você precisa estar atento para detectar e diferenciar cada uma delas, porque elas fazem parte desse grupo de apagamento, tá? E aí no número 1 diz o seguinte, nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas tem mais flores, nossos bosques tem mais vida, nossa vida mais amores. E aí, qual é a figura de linguagem presente dentre essas opções aqui no texto 1? Olha só a figura de linguagem chegando aí. P, zeugma, tá? Então, vocês vão perceber que aqui de fato acontece uma quebra, uma falta de um termo que já foi dito anteriormente, tá? E aí vocês vão detectar como é que isso acontece dentro do texto 1. Dentre as quatro, qual é a presente aqui? Olha só, C, assíndeto. Se vocês forem observar, nós temos aí, no lugar das conjunções, a vírgula, tá? Fazendo todo esse trabalho. Letra e texto 3. Casa de ferreiro, espeto de pau, tá? Olha só a letra chegando. Nós temos a elipse, tá? Fazendo aí a questão da concordância, certo? Texto 4. Por causa da perda do título da taça Libertadores, a Gaviões da Fiel não poupou agressões aos jogadores. Então, nós temos aí, tá? D, a silepse, certo? Então, perdão, a letra A aqui é a elipse. A letra D, silepse, tá? Na A, no texto do item 4, perdão. Então, vocês podem verificar se vocês fizeram toda a marcação, certo? B, C, A, que no caso é a elipse. E a letra D, silepse, tá? São bem parecidas, então pode haver aí uma confusão. Quatro, o anacoluto quebra da estruturação lógica da frase, ele já trouxe o conceito, presente no provérbio. Quem ama o feio, bonito, lhe parece. Também se verifica em. Então, ele colocou o conceito do anacoluto, colocou um exemplo, e ele pede que você faça a marcação de uma das alternativas que também apresenta essa figura de linguagem, tá? E nós temos aí a alternativa A como resposta, que diz o seguinte. Quem o mal deseja ao seu vizinho, vem o seu pelo caminho, tá? Então, podem marcar sem medo a alternativa A. Quinta, uma flor, o Quintas Boba. Nunca em minha infância, nunca em toda a minha vida, achei o menino mais gracioso, inventivo e travesso. Era a flor, e não já da escola, senão de toda a cidade. A mãe, viúva, com alguma coisa de seu, adorava o filho e trazia-o, animado, asseado, enfeitado, com um vistoso pagem atrás. Um pagem que nos deixava gazear a escola. Ir caçar ninhos de pássaros ou perseguir lagartixas nos morros do livramento e da concepção. Ou simplesmente arruar à toa com todos peraldas sem emprego. E, de imperador, era um gosto de o Quintas Bobas fazer de imperador nas festas do Espírito Santo. De resto, nos nossos Jogos Coelho, ele escolhia sempre um papel de rei, ministro, general, uma supremacia qualquer que fosse. Tinha garbo, ultraquinas e gravidade, certa magnificência, nas atitudes nos meneiros. Quem diria que suspendamos a pena, não adiantemos os sucessos. Vamos de um salto a 1822, perdão, data da nossa independência política e do meu primeiro cativeiro pessoal. Aí nós temos a pergunta. A enumeração dos substantivos expressa a gradação ascendente em? Então, nós precisamos entender o que é a gradação, de que forma é que ela acontece, tá? E, de fato, verificando todas as alternativas, nós percebemos que a gradação ocorre tinha garbo e gravidade, certa magnificência. Então, vocês observam que ele vai, ó, fazendo realmente essa ascensão no que diz respeito a toda a construção da frase. Então, nós percebemos realmente que a gradação ocorre aqui. Nas outras alternativas, isso não acontece. É realmente um tracejar de informações. 6. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo, terei ainda deleite, depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. E aí, nós temos a alternativa. No trecho, afirma-se que Abraão e Sara já estavam adiantados em idade e que a Sara já havia cessado o costume das mulheres. Essas expressões são Letra B Cinedox, que remetem respectivamente à idade adulta e ao amor, tá? Então, podem marcar, é um eufemismo. Ele utiliza realmente adiantados em idade para suavizar a linguagem e cessado o costume das mulheres também, para suavizar a linguagem que ele coloca mais aqui à frente. Adiantado em idade, para não usar o termo velhice ou velhos e cessado o costume das mulheres, se referindo ao ciclo menstrual, à menstruação, tá? Sete. Textos sincréticos, que misturam palavras e imagens. As charges sintetizam dados da realidade para gerar reflexão e crítica. As figuras de linguagem são recursos frequentes para a exploração do máximo de sentido nesse gênero textual. Com base nisso, escolha a alternativa que apresenta a principal figura, na qual se fundamenta a crítica da charge de Angeli. Bem-vindo a São Paulo. Aí vocês observam a frota de carros, muita fumaça, tá? E aí nós temos as perguntinhas. A antítese, como se pode perceber no contraste entre automóveis pequenos e caminhões muito poluentes? Será que só os caminhões poluem? Então, fica-se aí a se pensar nessa alternativa. B. A metonímia, baseada nos automóveis como símbolo de uma cidade que os elegeu como principal meio de transporte. Nada a ver essa alternativa, né? C. A gradação, uma vez que chegada à cidade é caracterizada pela progressão da natureza verde. Aparece verde? Trânsito, veículos e poluição, fumaça. D. O pleonasmo, haja vista que a charge reitera a acostumeira interpretação que se faz de São Paulo, uma cidade poluída, tá? A hipérbole, na letra E, já que por meio da exagerada concentração de fumaça negra, sugere-se a degradação da condição atmosférica paulistana. Então, podem marcar sem medo. A alternativa é, tá? Realmente é hipérbole quando se percebe toda a construção da imagem. Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe as redes sociais a Agendedu. Anote suas dúvidas e até a próxima.